Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br Fala cambada, beleza? Olha eu aqui, travês. Seguinte, é só respondendo uma pergunta. Foi do Guilherme Riali, no quarto vídeo sobre os EFS. Ele fez a seguinte pergunta. Primeiro mencionou. Ficou muito bom. Valeu Guilherme. O que tu acha do formato NTFS? Ou seja, do sistema de arquivos NTFS. Eu não gostei muito. Qual sistema de arquivo é bom para colocar em um HD externo? Bom, são duas perguntas. Então, o que eu acho sobre o NTFS? Eu vou responder o que eu acho e o porém. Beleza? Bom, o NTFS eu acho uma bosta. Porém? É, eu fiz até o benchmark de Filesystems, vocês puderam ver que foi o pior resultado que teve. Eu fiz até um vídeo mostrando que não tinha nada em execução. Ele estava lá disparando o pendrive, estava lá piscando a luz desesperadamente. Sem... tem nada em execução. Depois eu fiz outro vídeo mostrando até no Windows isso mesmo acontecendo. Porém, você está numa máquina com o Windows. Ou seja, o cliente vai pedir para você formatar e quer colocar o Windows. Você vai colocar o FAT. Eu mostrei todos os problemas que tem o FAT. As limitações que ele tem. Isso pode ser conferido no vídeo sobre Filesystems. Então, assim, na questão de necessidade vai o NTFS em uma máquina que tiver o que usar o Windows. Beleza? Qual o sistema de arquivo que eu acho bom para colocar em um HD externo? Você tem que avaliar a sua necessidade. Por exemplo, você vai fazer esse HD externo como um HD de backup em um servidor que esteja rodando Linux? Bom, você pode escolher entre o EXT4, que é muito bom, ou o XFS. E o XFS são os dois que eu mais indico no momento. O BTRFS eu, particularmente, ainda não tenho total confiança no sistema de arquivos. Então, deixa como o EXT4 ou o XFS mesmo, até chegar para a gente uma versão extremamente estável do ZFS ou do BTRFS. Aí vem o outro lado. Para que vai ser utilizado esse HD externo? É para você compartilhar com os amigos? Você vai lá, salva filmes e séries e vai emprestar para outra pessoa? Para máquinas tanto Linux como Windows ou BSD? Não sei, então deixa o NTFS mesmo. Bom, é uma questão de momento. Tem que ser isso mesmo. Beleza? Então é só um comentário rápido aí, um abraço e falou! Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto